Olá, iremos realizar um tutorial rápido sobre o diário de classe, assunto Registro de Aulas. Para realizar o registro de aulas dentro do aplicativo, selecione a opção Registro de Aulas. Logo após, selecione a série em questão, selecione a data da aula, e inicie o Registro de Aulas, selecionando a habilidade ou os conteúdos realizados naquela aula. Após o selecionar, aperte na opção Continuar. Após isso, preencha quais recursos foram utilizados naquela aula. Após fazer a seleção dos mesmos, sendo que é possível inserir a opção Outros, Vá em Continuar. Descreva brevemente o andamento da aula e marque, caso seja necessário, alguma observação. Após verificar os dados, aperte na opção Confirmar. Agora, existe uma opção relacionada às prováveis aulas presenciais. Marque a opção Presente em sua escola e aperte em Salvar para salvar o registro da aula. Caso seja necessário realizar o registro via Secretaria Escolar Digital, abra a aba Diário de Classe e a opção Registro de Aulas. Preencha os dados e selecione a sua turma. No botão do calendário, é possível selecionar a data da aula. Marque o horário da aula e, dentro dos conteúdos do Ensino Médio, selecione os conteúdos, que logo após abrirão as habilidades, e nos conteúdos do Ensino Fundamental, marque as habilidades daquela aula. Lembre-se, as habilidades dentro do Diário de Classe já estão atualizadas com o Currículo Paulista. Marque os recursos utilizados, também realize uma breve descrição da aula dada, e preencha, caso seja necessário, as informações referentes ao atendimento presencial. Logo após, aperte no botão Salvar. Muito obrigado!